Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que está a jornada quântica e rumo ao aperfeiçoamento pessoal? É importante que você, ao ouvir essas sacadas, você pratique, veja a partir da sua experiência pessoal e deixe o seu comentário, ok? Mas vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, faça dos obstáculos um impulso para renovar seus objetivos. Se tropeçar, observe a sua mente nesse exato momento. Busque ter clareza das múltiplas possibilidades a que você poderá recorrer para superar padrões e crenças que limitam seu acontecer na vida. Use, renove-se. Então, nós temos falado, batido muito nessa tecla, da compreensão de que tudo que você está vivendo nesse momento é tudo que você merece viver. E outra coisa, é tudo que você está preparado para viver. O universo não lhe dá um peso maior do que a sua capacidade de carregar esse peso, tá? No entanto, esse peso, você pode olhar ele como algo a ser simplesmente dispensado, ou seja, algo que vai ser transformar a sua vida num caos, ou seja, olhar para esse desafio que você possa estar vivendo como um problema, um eterno problema, ou você pode olhar para esse desafio como uma oportunidade evolutiva. Então, a gente tem batido muito nessa tecla, porque todos os conhecimentos científicos, todos os conhecimentos, digamos assim, trazidos pelas grandes tradições espirituais do Oriente e do Ocidente apontam exatamente isso, ou seja, nós estamos criando a nossa realidade e os obstáculos nada mais são do que oportunidades evolutivas que nós estamos tendo com o intuito de evoluir. Nós podemos sempre olhar para esses padrões que se repetem e buscar, a partir dessa observação, identificando o padrão superá-lo, buscar formas genuínas, formas naturais, formas de investigar o seu subconsciente para entender esses arquivos de memória que termina projetando na sua realidade, muitas vezes, aquilo que você não quer. Então, busque essa ousadia no viver, busque se renovar, busque se auto-investigar, que esse é um caminho seguro. Nós estamos aqui, na verdade, eu tenho cada vez mais clareza que todo o seu humano deve ser um cientista dele mesmo, seja um cientista no sentido de auto-pesquisar, seja no sentido de ver o seu corpo ali como um laboratório perfeito para que você possa evoluir. Cada desafio lhe traz essa oportunidade. Então, observa o desafio que você está vivendo agora, procure vê-lo como uma oportunidade, olhe para as soluções e não para os problemas, certamente a sua vida vai atingir um novo nível. Se você é do tipo da pessoa que está buscando exatamente esse caminho de ousadia, de transformação, com coragem, de descobrir-se, de auto-descobrir-se, de auto-encantar-se, nós estamos lançando a nossa próxima turma do curso Salto Quântico em fevereiro de 2017, exatamente com o objetivo de entregar para você uma metodologia eficaz que tem transformado a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Amanhã tem mais uma Sacada Quântica para você, aguardo você, até lá, tchau, tchau!